Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar pra vocês sobre o que é unha em gel. Por quê? Vem muita gente perguntar pra mim, ai Sônia, unha em gel estraga a nossa unha natural? Uma amiga minha fez uma vez e perdeu a unha, ficou um ano pra recuperar. Ai, fiquei sabendo que dá fundo embaixo da unha em gel. Não quero fazer porque me falaram isso, aquilo, aquilo outro. Gente, eu vou explicar sobre unha em gel, tá? A unha em gel você tem que fazer primeiramente com profissional. Tem muitas pessoas que falam, ai eu vou fazer e vai fazendo. Não é assim, tá? A unha em gel tem que ser com profissional. Por quê? Porque nós sabemos lidar com a unha de vocês. A unha em gel, a gente coloca, primeiramente a gente prepara a unha, depois nós passamos produtos na unha, tá? São produtos antifungo, que vai, assim, proteger a sua unha. Daí que nós começamos o processo da colocação do gel. Daí o gel, a gente tem que colocar uma camada legal. Não é tão fininho. Se alguém fala assim, eu faço bem fininho. Então, não dá, porque na hora que você for tirar o esmalte, tira aquela camadinha fina do gel e estraga a sua unha de baixo. Entendeu? Então, é assim, ó. É uma camada nem tanto, nem muito, tá? Nem tanto, nem pouco. Daí você prepara a unha, deixa ela assim no formato de uma unha. Porque o gel, a gente tem que trabalhar com ele. Nós trabalhamos com o motorzinho. É o tempo todo com o motorzinho e a lixa. Vou mostrar o motorzinho pra vocês. Ó, esse aqui, ele tá com a ponta pra acertar a cutícula, tá? Vou mostrar o... Esse aqui, ele tá meio velhinho, mas é com esse que eu... Essa lixinha aqui, ó. Que a gente tira... Porque, assim, é mensal, tá? É mensal. Porque a unha cresce. Daí vai ficando aquela coisa feia aqui que você precisa repor. E outra, ela aguenta também um mês. Mas que isso, ela não aguenta. Porque ela vai soltar. Ela vai ficar meia mole, entendeu? Assim, daí você vai querer mexer. Daí você vai tirar tudo gel. Daí vai danificar a sua unha, tá bom? Você vem... Então, daí a gente passa o gel. Daí você vai escolher, assim, a cor do esmalte. Então, são um monte de esmalte, mas tem que ser em gel. O esmalte tem que ser em gel. Porque depois você tem que passar o top coat por cima. Que o top coat também é específico para a unha em gel. Que vai na cabine. Que a gente coloca a mão na cabine. Pra quê? Pra secar. Porque você sai daqui com a unha já prontinha. Tá? Daí você vem o próximo mês. Ah, eu vou trocar a cor do esmalte. E vou fazer a manutenção. Porque cresce, né? Cresce nessa partinha aqui a unha. Todo mundo cresce. E cresce muito a unha em gel. Por que a unha em gel cresce? Porque ela não quebra mais. Mas a nossa unha, muita gente, né? Fala que quebra, que não aguenta, que rói unha. Tem muita gente que rói unha. Então, a gente faz aqueles alongamentos. Acho que vocês viram as fotos que eu posto do antes e depois? Pessoas que tinham aquela pedacinha de unha. Daí a gente faz uma unha. Faz um alongamento. Não pode ser um alongamento muito grande no começo. Porque a unha vai crescer. Se fizer muito grande, ele vai ficar pesado. Daí a unha vai quebrar. E você vem... Todo mundo vai embora e já deixa agendado pro próximo mês. Então, por isso que a nossa agenda vive lotada. É por causa disso. Porque o mês que vem já fica lotado. O que veio esse mês já deixou marcado pro próximo. Então, daí você vem. A gente tira o esmalte com o motor. Só que embaixo tem o gel. Então, não vai danificar a sua unha. Não vai danificar. Daí a gente faz o complemento com o gel. Ver se teve algum quebradinho, não sei o que. Faz a manutenção direitinho. Faz a cutelagem no final. E depois você escolhe outro esmalte. Tem um monte de esmalte. Só que tem que ser em gel. Tá? Não adianta passar qualquer esmalte. Olha, tem um monte de esmalte aqui. Tá chegando mais. Tudo em gel. Tá? Top coat em gel. Base em gel. O esmalte em gel. É tudo específico para unhas em gel. Tá? Então, vai danificar a minha unha? Não vai. Não vai. Sua unha só vai crescer. Vai ficar legal. Ai, Sônia. Quero tirar o gel que eu enjoei. Venha até aqui ou na sua profissional, que nós fazemos no sistema. A gente não retira totalmente o gel. A gente retira um pouco. Tira tudo, né? Diminui a unha. E passa um produto para aguentar o crescimento da sua unha. Porque se você for retirar totalmente o gel, a sua unha de baixo vai ficar muito fraca. A turma fala, ai, virou um papel minha unha, Sônia. Lógico. A profissional que você foi, não sabe que tem que fazer isso. Ela arrancou tudo. Quer dizer, não é profissional, né? Que não fez curso, não estudou bastante. Gente, eu estudo direto. Direto, 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 direto. Porque eu amo essa profissão. Eu amo. Fico vendo novidades. Fico vendo um monte de coisa. Recentemente eu fiz um aperfeiçoamento, né? De um curso de quatro meses com uma profissional aqui top. Que diminui o meu tempo. Diminui o meu tempo. Porque a gente fica... A cliente fica sentada. Você ficava, né? Três horas aqui. Não pode. Não é que não pode. Pode, porque vale a pena. Mas agora diminui o tempo. Ah, você diminui o seu tempo e você mudou os seus produtos, né? Pra pior. Não. Mudei para produtos melhores. Melhores. Tá? Então, os produtos melhores estão fazendo com que o tempo diminua. Porque a gente tem a facilidade de trabalhar com eles. Entendeu? É mais caro? É. É melhor? É. Vale a pena? Vale. Por quê? Porque a cliente tem que estar sempre fatisfeita. Tá? Então, vocês podem fazer o in gel tranquilamente. Tranquilamente com profissionais, tá gente? Profissionais. Que não dá problema algum pra sua unha natural. Olha a minha. Eu faço já faz mais de um ano e meio. Que eu faço a minha todo mês. Minhas filhas fazem. Tem criança de 10 anos que já pode fazer. Porque os produtos são todos hipoalergênicos. Eles não dão alergia. Tá? Porque são materiais primeira linha. Então, vocês podem vir fazer tranquilamente. Ai, todo mundo fala. Ai, Sônia, queria tanto fazer. Mas eu tenho medo. Porque eu fiquei um ano, uma vez. Que a mãe, o papel... Então, gente. Você não fez com profissional. E as pessoas que te contaram algumas lorotas, aí também não fizeram com profissionais. A unha em gel é top. Você fica o mês todo com a unha prontinha. Ó, vamos sair, vamos. Embora não estamos podendo sair, né? Vamos, tá pronta. Chega um... Sei lá o quê. Uma visita. Eu ia falar ao namorado. Alguma coisa. Você tá prontinha com a unha. Você pode lavar. Louça. Você pode limpar a casa. Você pode fazer o que você quiser. Ela não sai. O esmalte não sai. A unha não sai. Não quebra. Porque é feito com produtos profissionais e com manicures.